Concurso público de Serra Azul na mira do Ministério Público. Denúncia de troca de provas será investigada pela promotoria. Outra polêmica envolvendo essa prova é a data de nascimento de um dos aprovados. A denúncia encaminhada ao Ministério Público diz que houve troca de provas para os cargos de almoxarife e fiscal de postura no concurso público de Serra Azul realizado no dia 4 de setembro. Situação que, segundo a promotora de justiça, causou uma desigualdade entre os candidatos que foram prejudicados em razão das matérias de cada exame. Foram três provas numa mesma sala, as pessoas receberam provas trocadas, pediram esclarecimentos ao fiscal da sala, que mesmo assim insistiu e disse para eles fazerem aquela prova. E depois, ao final, na saída, depois que a prova terminou, eles perceberam essa troca, os candidatos viram que estavam sendo prejudicados e procuraram a prefeitura, procuraram a empresa. A prefeitura e a empresa confirmaram a troca e o possível prejuízo aos candidatos e anularam a prova dos dois cargos de almoxarife e fiscal de postura. O novo exame foi remarcado para o dia 6 de novembro. Eu vou analisar toda a questão, vou ouvir os candidatos, inclusive se tiver outros candidatos que se sentiram lesados, podem procurar o Ministério Público. E aí eu vou analisar se houve um prejuízo generalizado, se foi um prejuízo pontual que a empresa, com essa medida de anulação da prova, já dá para sanar, né? Ou se não, eu posso solicitar, requerer a anulação desse concurso. Outra polêmica envolvendo o concurso público é a data de nascimento de uma das pessoas que foram aprovadas. Na lista de concursados, consta que ela tem apenas sete meses de idade e ficou em segundo lugar. A prefeitura justificou que houve um erro de digitação. Um erro pode acontecer, sim, só que a administração pública está dentro do princípio da legalidade e da transparência. Então, mesmo se for um erro de digitação, isso tem que ser publicado mediante diário oficial, a fim de que os outros candidatos não desconfiem e que não haja qualquer irregularidade. Até mesmo porque quando o candidato vai fazer a prova, ele apresenta o seu documento oficial e deve haver uma maior checagem, uma checagem mais transparência, a fim de que não haja qualquer desconfiança. Mesmo com a correção da data no edital de convocação, a anulação das provas trocadas e remarcadas, os moradores de Serra Azul pedem mais transparência do município. Deveria fazer tudo de novo, né? Deveria renovar todos os concursos de novo. Por quê? Porque é muito polêmico, né? Passa as pessoas que não deveriam nem ter passado. Isso aqui já faz tempo, essas cachorradas que eles arrumam aí, né? Eu tenho um enteado mesmo que, às vezes, passou nesse concurso e até hoje nunca chamaram ele para nada, né? Já passaram meio mundo de gente. Se tiver do lado do prefeito, pode entrar, entra fácil. Mas se não tiver, não entra. Não entra. A pessoa estuda há tanto tempo, se prepara para fazer um concurso, tanto municipal como público, e através dessa falta administrativa, no caso, as pessoas são lesadas perante o estudo que ele teve, e os que não estudaram acabam levando vantagem em cima dos que estudaram. Eu acredito muito que tem que ser, sim, investigado para que a verdade seja um negócio mais transparente em relação a isso. E por isso é importante que a população, os candidatos que tenham participado e que, de qualquer forma, tenham se sentido lesado, que procurem o Ministério Público e, efetivamente, denunciem qualquer ato ou qualquer má aplicação da prova para que, eventualmente, todo o concurso seja anulado e um novo concurso seja refeito com mais transparência. Gislene Lopes, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o equívoco registrado no dia da aplicação da prova, especificamente para os cargos de almoxarife e fiscal de postura, deu-se por um lapso do fiscal de sala, que é a pessoa representante da empresa responsável pelo concurso, o que culminou na anulação das avaliações. Os candidatos farão um novo exame já remarcado. Quanto ao erro da data de nascimento de um dos aprovados, foi divulgado novo edital com a devida correção. Por fim, acrescentou que, em todo o processo para a realização do concurso, foram respeitados os princípios que norteiam a administração pública, em especial a transparência. Já a presidência da Câmara, que fez essa representação no Ministério Público, não se manifestou. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo, Tiago Mahara, professor de Direito Administrativo. Mahara, nós ouvimos a, então, nota da Prefeitura justificando toda essa polêmica envolvendo o concurso público de Serra Azul. Mesmo com as correções, isso acaba gerando uma certa desconfiança na população. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Sim, esses erros, essas falhas, acabam deslegitimando esse tipo de concurso, geram muita desconfiança e faz que a Prefeitura perca muita credibilidade. Por isso que ela precisa sempre escolher empresas que tenham histórico, que tenham capacidade para organizar essas provas. E isso exige muita cautela, muito cuidado e profissionais capacitados. Quem fez essas provas trocadas passará por um novo exame já remarcado, segundo a Prefeitura. É um fato que pode causar, sim, um certo prejuízo aos candidatos. Claro, isso pode causar muitos prejuízos. Hoje nós sabemos que uma boa parte da população se prepara por anos para esses concursos públicos. São feitos investimentos em cursos, são feitos investimentos em viagens, em capacitação. Isso gera um dano aos candidatos que se prepararam adequadamente e que têm direito, André, a ter uma competição justa, a ter a prova correta, a que o edital seja devidamente respeitado. Outro problema denunciado foi um erro na data de nascimento, então, de um dos aprovados, o que já foi corrigido. São situações que não podem acontecer no concurso público. Esse erro, embora seja um erro de menor importância, é um erro que aponta, que demonstra, André, que há muito pouco cuidado na condução do concurso. Quer dizer, se a equipe não percebe erros como esse, isso mostra que provavelmente há vários outros erros, há várias outras falhas no procedimento. Então, embora ele seja pequeno, eu acho que ele é um sinal de que não houve toda a cautela necessária na condução desse processo de concurso público. Concurso público, para a gente deixar claro, tem que sempre ser sinônimo de transparência, né, doutor? Sim, concurso público é um processo administrativo que tem previsão na Constituição da República e ele é um processo fundamental, André, para que a escolha dos novos servidores públicos seja uma escolha profissional, seja uma escolha baseada na competência, na capacidade dessas pessoas e não uma escolha baseada em preferências políticas, em relações de amizade ou qualquer outro tipo de apadrinhamento. Bem, doutor, e a lisura para contratar essas empresas? Como tem que ser todo esse processo? André, na prática, essas empresas particulares que organizam concursos públicos, elas devem ser contratadas como todas as outras que se relacionam com a administração pública, ou seja, elas devem ser contratadas por uma licitação e é muito importante que essa licitação seja feita de maneira a possibilitar a competição por várias empresas organizadoras de concurso público. E, obviamente, cabe à Prefeitura definir nessa licitação todas as tarefas adequadamente para que o concurso seja muito bem feito. E o que a gente vê, André, infelizmente, é que existem empresas ainda muito precárias, existem empresas muito desestruturadas que acabam assumindo essas atividades de concurso público que são atividades muito sensíveis e muito importantes para a população. Doutor, de tudo isso que nós falamos, cabe uma certa investigação, apuração por parte do Ministério Público? Sim, com certeza, André. O Ministério Público, a gente sempre precisa lembrar, é o órgão que zela pelos interesses da coletividade, pelos interesses da sociedade. E um concurso público mal feito, um concurso público com irregularidades, é um concurso que afeta boa parte da população, que afeta candidatos que se prepararam com muito custo e o Ministério Público tem que agir e, como a gente viu aqui na reportagem, a promotora está engajada para apurar essas irregularidades, o que é muito positivo. Doutor Tiago Mahara, professor de Direito Administrativo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Obrigado, André. Até a próxima, doutor. Obrigado, André.